Olá pessoal, eu sou Spartanidark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, hoje estamos de volta à rua, exatamente, enquanto não encontrarmos aqui a nossa mamãe, não desistimos. Ora, e o que é que temos que fazer? Onde é que isto vai andar? O que é que o meu cojo não dá? Ainda há comandinho, por favor, Erika. Ah, ok. Temos de tirar aqui o vermelho, para já. Vamos pôr agora em mente. Precisamos de tirar aqui o rosa, para passar, como é que a gente passa. Ok. Ah, se eu tirar o rosa. Se eu tirar o rosa, morro. Ok. Se eu tirar o amarelo. Verde. Ok. 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 Então, vamos ver o que é que isto acontece aqui. O botãozinho. Não acontece nada. Tiremos de ali o vermelho, mas ainda não podemos passar. Ok. Verde. Epa, isto está, 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 não está nada fácil. Eu vou fazer isto. Ah, espera aí, espera aí. Se calhar, se eu conseguir... O botãozinho. Ah, pode ser, pode, 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 pode. Vamos pôr o tipo aqui. Não, não pode ser tanto, pô. Ah, também. Vê se dá, vê se dá. Agora tiramos o... Ah, mas já tenho que tirar o roxo. Será que eu posso vir? Ah, eu posso vir assim. Então já está, vá. Vamos embora. Vamos embora. Ui, não é preciso tanto. Vamos. Ah, pode ser. Mas assim não, não é, não é, não é. Pô, careças. A ver. Vamos pôr o teu tipo aqui para não lhe tocar. Ok. Tiramos o rosa. Exatamente. Que espetáculo. Somos mimos espertos, pá. Mimos mimos espertos. Ok. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tirar a cor. Ah, espera, espera. Tenho que só tirar o azul. Se eu tirar o azul e... Se eu tirar o azul e... Não faz nada. Porquê? O que eu preciso tirar é o verde. Ok. Então tenho que mudar aquilo para azul. Vai lá. Mas assim depois não... Mas assim também não é boa ideia. Porque depois não cai. Agora a laranja. Hummm. Opa. Preciso de um... Preciso de um... É, 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 o azul escuro. Exatamente. Ah, mas assim morro, caraças. Assim morro. Não morro. Ah, mas espera. Não morro nada. A gente faz assim. E agora... Assim. Põe o azul. Boa. Ganhei a esparta aqui. Ganhei. Ganhei. Eu sou eu. Caralho. Espera. Verde. Olha lá daí. Agora. Ainda cá. Agora muito bem. Vermelho. Vermelho. Verde. Ah, bolas. Vamos... Aí se calhar não dá. Hummm. Ora vamos pôr aqui o verde. Vamos mudar isto para o verde. Para o verde não. Preciso mudar isto para o azul ali. Eh, boa. Vamos tirar o vermelho. O vermelho sai ali. Ah, que estúpido. Que borrinho para fogo. Ok, esta parte já sei, vamos puxar isto mais um bocadinho, ok, vou agora ver se pode descer, não, rosa, quero rosa, ok, vamos lá, não preciso pôr isto azul, mais um, boa, ok, vamos saltar para aqui, vamos saltar para aqui, tiramos o azul, já está, esta parte é fácil, ok, agora tiramos o verde, podemos puxar, não, precisamos do azul, não é, ah, mas espera agora, agora não me enganes, pá, está cheio de cogumelos, agora sim, peraí, não posso pôr o verde, não é, graças, só quero um bocadinho, ah, posso pôr o verde, sim senhor, estou bem, aqui a gente põe vermelho, ou azul, não, verde, oh caraças, como é que vou fazer esta merda, ah, 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 vermelho, a vermelho, Ui, sabe que já dá? Boa! Boa, 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 boa! Ok... Estamos mesmo a chegar perto da mamãe, pá! Que tal, comandas? Olá! Olá! Isto! Azul! Posso tirar o azul? O roxo! Ui, amarelo! Alavanca! Não sei o que faz! Para tudo! Ei, para tudo! Onde é que eu tenho que ir, pá? Agora o roxo... Ok... Pois não posso tirar agora o roxo... Posso fazer assim? Deixa eu me despertar! Ok... Ok... Eeeem... Eeeem... Stop! Não, não, não... Stop! Boa! Ok, pinta aí, pinta aí! Um dos gigantinos! Tududududududududududududududududududududududududududududu! Pô, queresses mais para frente, né? Vamos! Vamos embora! Ah, mas assim não posso tirar a cana, né? Eepa... Como eu vou fazer isto? Tem que ser ao contrário! É isso! Expare... Ok... Eeeh, outra vez... Vai, 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 vai... Será que vai? Estela não dá, pá. Olha o cara... Aí, azul. Ui, esse morro, pá. Esse morro, pá. Pois. Ih. Estes níveis agora estão bem mais complicados, pá. Agora, como é que eu vou fazer isto? Não posso fazer isto aqui, senão, gás... Depois, abro-me aqui lá em cima. É, vamos andar. Estava armado em estúpido. Não sei como é que eu vou fazer aquilo ali em cima, mas está bem. Se calhar é assim mesmo. Ok, tiro o azul e ele fecha. Ah, mas tenho o amarelo. Ipá, que amarelo é este? Ok. O que preciso é tirar o amarelo, então. Não? Eu tenho que ir a ver. Eu vou não ficar a ver. Eu quero ir para o ar. Agora... A ver... Ehhh... É, o azul... Ah, eu sou o azul, ah! Eu vôo para a ver. Agora, eu vou vir aqui, pá. Eu vou vir aqui, eu vou vir aqui. Vamosvos lá, vamos lá, vamos lá. O azul é que é o que vem pra cá Oi! A sério! Fogo! Pinguinha! Agora eu não me engano mas vai pro cara dessas Iiii... Puxa! Oh! Fogo! Cara, essas nem é essa coisa que eu tão simples consigo fazer Ei, se eu tirar já o azul aqui Fica tudo roxo, não é? Azul sai! Azul e... Azul sai! Tem que deixar com aqueles pitados na merda, pai O roxo O azul não vê Ai, o cara aces, pá! Que merda! Se a gente passa um nível por episódio, isso assim não dá, pá! Tá quieto! Fogo! Vamos tirar o roxo? Não, não, não! Evitar isto tudo azul E agora tiramos o roxo Ok Ok Vamos continuar Vamos continuar Para metermos o roxo Pegamos o roxo Vai, tem seda cogumelos Vai, 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 vai Mas parei que se eu tirasse o amarelo empurrado... Oh, isso não dá? Oh, o carasso! Que porcaria que ele fazesse tão merda! Se as for roxo... Onde é que tu vais parar? Conta-me lá. Mostra-me lá onde é que tu vais parar. Vou parar aqui. Ah, pois é, que estúpido! Estúpido! Ok, molha-me lá isso aí que eu preciso de vocês. Agora, deixam isso os gatos. Ah, não foi uma boa ideia. Se eu tirar o azul... Vou tomar para a parada abaixo. Hum, espera aí... Espera aí, se queira não dá. Ah, não é cá! Então... Ei, ei, ei... É... Um... Qual é? É... Oh caralho... Oh caralho... Isto está difícil... Está mais difícil... Ok... Preciso parar o azul... Ou roxo... Para azul... Vamos pintar isto de roxo... 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 Ah... Azul... Espera, espera nada pá, é pá, não faço a mínima ideia como é que eu vou passar isto. Se eu tirar o roxo, esta merda vai toda com os porcos. Se eu cair lá abaixo, cair o que acontece, morro não. Isso tudo está difícil, pá, difícil para o chuchu. Ok, vamos tirar aqui uma cor, vamos tirar o azul. Agora o roxo. Vou tirar o azul. Ok, vou tirar aqui o azul. Ok. Sim, vou tirar o azul, ok. Boa, boa. Agora tem que ir para isto, espera aí, não me enganes, vai comer nos tormoços, pá. Ok. Ok, é difícil este nível. Ela estava. Ok, vamos lá agora. Vamos aqui. Ui, graças. Ui, não fujas. Boa. Boa. Agora o amarelo. Está bem complicado pá, não era roxo. Ui, na cara rosa. Boa, agora tiramos o azul que é piste lá para baixo. Não sei exatamente para quê. Mas deve ser importante. Porquê que é importante? Porquê que é importante? Deixa-me ir lá a cima novamente. Ok. Agora se eu tirar o azul e... Ok, se eu tirar o de lá... Coisa e tal. Então aquela caixa é importante porque... Ok, não faço ideia. Isto está começando sempre tão difícil. Ok. Ok. Estamos aqui. Vamos aqui novamente. Tiramos o amarelo de rato. Pusamos o roxo. Vamos abrir-nos a porta e tal. É que tem que as atirar lá para baixo. Bom, e as duas? Para que é que acontece? Aí, uma em cima da outra e tal. Ok. E agora? As duas amarelas. Espera aí. Será que tem que pôr as duas? Uma azul e uma roxa. Quase certeza. É mesmo isso. É mesmo isso. É mesmo isso. Ok. Então vá. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Ok. E agora? Ela já está azul. Portanto precisamos. Precisamos de... Vamos pôr isto. Para eles podem encher aquilo. Precisamos da roxa, não é? Vamos dar o azul. Qual que graças? Vamos pôr. E aí? Elas igual vão ficar amarelas, não é? Elas igual vão ficar amarelas, não é? Ok. Em cima. Lasta a roxa. Ok. É mais fácil assim, ó. Caraças? Ora. Vamos aqui para a roxa. Já está. Ah só preciso de uma azul, caraças, vamos pôr esta rocha já lá para baixo, azul sai, vamos lá para baixo, depois como é que eu subo ali, caraças, como é que eu subo ali, como é que eu subo ali, como é que eu subo ali, a querer, uma tem que ser amarela, vamos pôr esta vez assim, rocha mais por aqui, rocha mais, azul, vamos tentar, o que é isso? O que é a bolsa é essa? Olha essa outra também, vai, 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 vai. Isso, agora, tiras o azul, faz stop, não, desculpa, stop, depois, não, faz um movimento, mais um bocadinho. Ok, vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa disto. Não conseguimos nada, carasso, é chupa. Eu acho que nem vamos passar a desta nível, isto está muito complicado para a minha cabeça. Um bocinha. E lá em cima estava tudo. Isso é a mesma coisa. Então, mas está tudo azul agora. É verdade, então espera aí, não me interessa a cor. Não me interessa, não. Não, não, não. O que estúpido, pá. Estou uma pessoa cansada, não vejo as coisas como deve ser, e depois já é a ceia. Não, 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 não. O que é que custa esta mesa? Não custa nada, pá. Estou nem em tanto tempo perdido para nada, pá. Vamos lá embora. Vamos embora. Mamã. Não, não. Não, não. É pá, mas nunca mais saímos da faculdade. Olha para isto, outra vez estas coisas feias, pá. É pá, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Nocturno. Agora estou. Agora vamos lá. Vamos lá. Ai 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 ai. Espere, pário. Ok. Vamos ter ao verde. Vamos embora. Vamos ver se é gente não consegue passar mais um nivelazin. E se não vai lá, não. no baixo não assim é muito difícil perdo porcaria olha aqui embaixo vamos lá agora estalaramos a parvo ok vamos para cima o protocolo já sai daí boa, boa nada existe o amarelo sim agora amarelo azule após é paraza e piche então isso quer dizer que preciso preciso do cara após amarelo 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 mais para cima muito bem muito me despolarei muito bem muito amarelo 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 vamos ver amarelo 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 Oh, que graças, acho que já não tenho tempo a mais para fogo, oh que estúpido, não pode ser aqui. Vou tentar passar aqui, ai meu Deus, ai, 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 ai não sei, eu vou ficar por aqui, só conseguimos passar o episódio, está difícil de encontrar a mamãe, agora com estas dificuldades todas, mas pronto, devemos de lá chegar, vamos esperar que sim, espero que vocês vão gostar aqui do RU, realmente agora nessa parte está, é divertido, porque temos que pensar muito mais do que no início, agora já temos as cores todas, e está mais engenhosa a forma como temos que ultrapassar aqui as armadilhas, mas pronto, vamos ver como resulta, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram, e é isso, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!